www.gangodomorinho.net apresenta Alimenta a tua força mental Master Black O nosso movimento faz-me rir a 100% Estou sempre a ver da fora, por isso mantenho-te atento Baleta chova nessa espera de perna aberta Para que ele metesse um instrumento Mas não, ele preferiu correr atrás do palbento Este é claro da qual não sou, não deito o pingo do suor Mesmo no terreno quente Eu sei, não custa nada, armar-me em 50 cent É só pegar no mic e dizer mal de toda a gente Salsaram de uma jangada que iram aqui de paraquedas Fuck all niggas, dizem mal de Torres Vedras Ramada de palhaços, querem é fazer magias Eu domestico pretos selvagens todos os dias Niggas usavam o cu com sanazol São bravos, mas dormem com cueca escidental Pensam que esta merda é brincar ao carnaval Isto não é bif, isto não é bif, niggas São apenas luzes que me acompanham como focos Palavras que batem como gopes Batalhas é na rua com fritalis a galopes Muitos querem violência, lutas ou falhos Para mim violência começa e tem que acabar no mic então Microfone aberto na rua para o impreviso Passo a ir embora e volto pronto para o serviço Muitos falam sobre battles que eu gostei com dois de Paris Um abraço forte aos MC's da 2ª divisão Muito obrigado pela vossa atenção Estavam à espera que eu perdesse o meu tempo Para vos escrever algum som Boy, eu dou-vos aulas, está aberta a ascensão Massa, maca, 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 maca